Enfrentar a Covid-19 é um pacto que une a ciência e a medicina em todo o mundo. Na UFPR, estamos fazendo a nossa parte. Pesquisamos a produção de uma vacina focada em resultados científicos e efetivos. Um imunizante fabricado com insumos 100% nacionais e que pode estar disponível para o Brasil e para o mundo em pouco tempo. A vacina da UFPR não é só a solução para o problema que enfrentamos hoje. Ela é a solução para estas e outras doenças no futuro. A vacina da UFPR é realidade. E pode ser ainda mais com a sua ajuda. Investir na vacina UFPR é investir na vida.